Oi, oi gente, que é a Júlia do Número Literário. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu vi que tá rolando na internet e vi umas outras youtubers respondendo e achei legal. Fiquei com vontade de gravar. É o Querida Eu Mesma, onde a gente tem que fazer como se fosse uma carta em vídeo pra nós mesmas do passado, pra Juliana de 10 anos atrás. Se você gosta de conteúdos como esse, então inscreva-se aqui do lado pra acompanhar as novidades do canal do Número Literário e também aproveite e acompanhe nas redes sociais que eu vou deixar aqui junto com o meu blog pra vocês visitarem e conhecerem também. Então essa carta vai pra Juliana de 10 anos atrás, que estaria aí com seus 15 anos, 15 pra 16, há 10 anos atrás, né? E vou tentar dar algumas dicas pra você, Jú. Primeira coisa, para de se sentir uma boba, uma feia, porque você é baixinha. Sério, isso nunca vai mudar na sua vida, você nunca vai ser super modelo, super alta e não vai desfilar em passarela, então não adianta você ficar querendo entrar em curso de modelo, então para com isso. E assim, não fica triste, eu sei que as pessoas ficam te zoando na escola, te chamando de, assim, vários apelidos, porque você é magra e você é baixinha, você é pequenininha. Então, assim, desencana. Eu sei que é difícil agora você pensar nisso, mas... Tenta pensar que no futuro você vai encontrar pessoas que vão gostar muito de você do jeitinho que você é e vai encontrar uma super pessoa que vai fazer você se sentir a pessoa mais linda do mundo, a mulher mais amada do mundo e não vai se importar com isso. Então, não fica com essa neura, tá? Então, esquece um pouquinho isso. Outra coisa que eu queria te dizer é que você precisa de um animal de estimação. Você quer muito ter um cachorro, eu sei, você sempre quis e você nunca teve, porque seus pais nunca deixaram, mas tá na hora de você tomar uma atitude, porque vai demorar muito para você tomar essa atitude, assim, lá para os seus 19, 20 anos que você vai ter essa atitude, então dá para você fazer isso antes, porque vai dar certo, não fica com medo. Se você for lá e arrumar um bichinho de estimação e levar para casa, seus pais não vão jogar fora igual eles falam que vão jogar. Não se preocupe se é besteira, eles vão amar o cachorrinho e, assim, o quanto antes você fizer isso, melhor. Uma coisa que eu queria te agradecer, Ju, é que você escolheu uma profissão bacana e você estudou bastante para isso. Então, o que eu tenho hoje é graças a você. Então, a minha profissão, o fato de eu ter conseguido comprar um carro, assim, com o meu trabalho, ter conquistado tantas coisas, tudo isso é graças a você ter sido essa menina que ficava estudando em casa e que estudava muito inglês sozinha e que adorava inglês, adorava música, assistia em TV o dia inteiro. Então, pode continuar fazendo isso, não se preocupe. Mesmo que seus pais falem que é besteira, você continua, você está no caminho certo. Então, faça isso. Se você puder, estude ainda mais, porque vai ser muito melhor para nós duas aí daqui uns tempos, tá bom? Uma coisa que eu queria te dizer, que é um tanto difícil para a gente hoje, é aproveite a sua avózinha. E aproveita bem enquanto você ainda tem a sua avózinha, porque um dia você não vai tê-la por perto e você não vai conseguir se despedir dela. Desculpa, gente. Fale todo dia que você a ama. Tente dar o máximo de carinho possível para ela, porque... Em algum momento, ela não vai estar mais lá. E você vai sentir como se tivesse um buraco no seu peito. Você vai sentir como se tivesse um enorme buraco no seu peito, um vazio muito grande. Ela foi a pessoa que mais te apoiou durante esse seu momento de adolescência, esse momento mais difícil e cheio de dúvidas. Ela foi uma pessoa muito, muito especial na sua vida. E você vai sentir muita falta. Acho que essa é uma das dicas mais importantes que eu tenho para falar para vocês, Juliana, de 15 anos. É que você aproveite muito, muito, muito a sua família. E especialmente a sua vovó. Então, abraça muito ela. Assista um monte de novelas, porque ela adora. Então, assiste novela com ela. Assiste muito show do Roberto Carlos de fim de ano, porque ela adora. Assiste Fórmula 1 com ela. Faça mais tempo com ela. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai sentir muita, muita, muita falta disso. Outro conselho que eu tenho para dar para a Juliana é que, depois de algum tempo, ela vai encontrar o príncipe encantado. Então, Ju, não se preocupe, tá? Para de ser boba e achar que você não vai encontrar o cara certo. Porque você vai encontrar. Então, fica tranquila. Ele vai aparecer. Vai aparecer um pouquinho tarde na sua vida, assim. Quando você já tiver lá os seus 18 anos, por aí. Vai ser o seu primeiro namorado, sério. E, enfim. Calma, que vai dar tudo certo. Não fica desesperada. Achando que todas as suas amigas estão namorando e você não. Achando que todo mundo tem aquela aliança de prata, de compromisso e você não. Então, fica tranquila. Que essa pessoa vai chegar. E ele vai te fazer sentir a pessoa mais perfeita do mundo. Então, não se preocupe. Fica tranquila. Calma seu coração. Que esse momento vai chegar. E aproveita muito. Porque é uma fase maravilhosa, assim. Uma coisa que é importante que eu tenho pra falar pra você também, Juliana. É que, assim, você precisa dar mais valor aos seus pais. Sério. Você briga demais com eles. Demais, demais. E, assim, eles não merecem. Eu sei que, às vezes, parece que eles querem te prender dentro de casa. Às vezes, parece que eles não têm motivo pra fazer as coisas. Às vezes, parece que eles simplesmente querem brigar com você. Mas, não é isso. Eu sei que você fica chateada. Que você faz pirraça. Que você, assim, discute com eles. E que você fala coisas que você vai se arrepender. Então, cuidado. Você vai se arrepender. Eu tô te falando isso. Então, abra os seus olhos. Abra o seu coração. Seja mais carinhosa com eles. Porque eles são os seus melhores amigos mesmo. Eles são as pessoas que vão estar sempre, sempre, sempre do seu lado. E, quando você precisar, eles vão estar lá. Eles vão estar lá. Estou te falando. Então, por favor. Seja mais carinhosa com eles. Porque você precisa deles. E eles te deram muito apoio. Depois dessa fase. Assim, você precisou muito deles. E eles estavam sempre lá. Então, por favor. Seja mais carinhosa. Porque eles te amam muito, tá? Ju, outra coisa. Eu sei que parece, assim, bobeira agora. Mas, continue na academia, tá? Continue fazendo atividade física. Porque vai fazer falta em algum momento da nossa vida. E você vai sentir muita dificuldade depois para recomeçar e pegar todo esse tempo que você perdeu. Então, por favor. Continue fazendo atividade física. Eu sei que é difícil porque depois que você começou a trabalhar. Porque você começou a trabalhar com, sei lá, 16 anos. E você ficou cheia de tarefas. Sempre teve muitas responsabilidades com trabalho. Enfim, estudos. Depois, faculdade. E entre outras coisas. Mas, se você não der essa prioridade agora, na sua vida aí. Quem vai sofrer somos nós no futuro. Então, vai continuar. Mesmo que seja, assim, bem esporádico. Mas, continua na academia. Continua fazendo atividade física qualquer. Porque vai fazer diferença, tá? E uma última coisa para você, Juliana, de 15 anos. Por que que você ainda não está lendo? Por que que você está lendo, sei lá, nada? Assim, gibis? Por que que você ainda não pegou um livro de verdade para ler? Por favor. Eu acho que, assim, já está na hora, sabe? A gente começou muito tarde, nós e você. Então, você precisa começar a ler logo. Eu sei que você acha que esse negócio de Harry Potter é muito clichê. Está todo mundo lendo e é bobagem. Eu sei que você pensa que eles são uns bobos por estarem lendo Harry Potter e estar nessa modinha. Eu sei que você não gosta de seguir as modinhas. Mas, segue essa, por favor, por nós, tá? Assim, leia Harry Potter. Eu sei que parece clichê, mas, por favor, leia. Porque, quem sabe, daí a gente começa a ler mais, né? E eu e você, assim, de repente no futuro a gente vai ter mais experiência de leitura ainda para compartilhar, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí o chororô, mas... E quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui do lado para acompanhar as novidades da Nouveia Literária. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.